Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. E aí, Lucas? Salve, mano! Cuidado com os seus olhos! Ponte 2? Ponte 2? Calma aí. Ganada! Já passou um bomb aqui. Matei bomb. Tinha um lago. Matando. Aham, isso é 4. Ponte 2. Ponte 2. Ponte 2. É claro que ganhamos! Burraça! Nada a fome. Hum, queda. Caca mesmo. Um base. Mais um base. Veja authentication. Ganada! Fito nos os caos! É claro que ganhamos! Firam bom! Fito nos os caos! Os o members mortos têm válido. A nebula agora, o CFL. É claro que ganhamos! Tenho tantas armas para usarem vocês! Fumaça, velho! Clash bomba, fire in the hall! Granada, eu escolho você! Tá no trem, tá no trem! Cuidado com o flash! O que foi esse, hein? Mais um pau, cara! Tadinhos deles! A bomba está na vez! Uhul! Ganhamos! O que foi esse? Granada, eu escolho você! O que foi esse, hein? Ela é duro, cara! Meu Deus! O que foi esse, hein? Cuidado com o flash! Mais para lá! Uhul! Ganhou! Ganhamos! Que bizarra essa M4! Essa M4 deveria chamar M4 cover, mano! Cara, como é que esse cara tá matando, cara? Filho, ele vai startar de novo, né? Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos! Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor! Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom! Acesse a descrição! Caiu ele sozinho! Acho que esqueci de tomar meus remédios hoje! Fumaça neles! Granada, eu escolho você! Cuidado com o flash! Tô dando o B! Tô dando o B! Corre! Todo mundo pro B! Tô dando o B! Pra tá aqui na água! Ganhamos! Flash bomb! Granada, eu escolho você! Tô dando o B! Cuidado com o flash! Tô dando o B! Tô dando o B! Tadinho deles! Ai, tá dando até pena! Tô dando o B! 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 Corredor A! Tô dando o B! Uhul! Ganhamos! É! Cuidado com o flash! Euometei! Então houve cerca de Marcos. Deleo. Acabou! Vai ser por cima dela! Pra te Five Black e Xing Mχ! Aba! Acabou! com um flash! Uhul! Ganhamos! Escapem com todos! Fumaça! Black Bomb! Smoking Bomb! Gamada! Secuato... Secuato frente ponte de dois comigo. Secuato! Abre! Vamo que ele vai dar água! Esse negócio tá aqui comigo! Claro que ganhamos! Black Bomb! Vale a pena comprar Ciborgue? Sim, Ciborgue é Shitek, mano! É isso, mano! Aí sim! Tá vendo? Eu falei do membro, o membro veio! Três anos e não lembro agora! Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping! Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom! Gravitron! Aqui onde eu treino não tem Gravitron! Acesse o meu cupom! Desenha as boas mesmo assim, comprando lá assim! Eu tava lá no fundo! Eu encontrei ela! Jogando Smoke! Toma essa granada! O que é isso, hein? Fire na sala! Flash! Por que a live da Twitch está atrasada? Fumaça verde! Cuidado com o flash! Não, não, tá bom, abenço. Tem mais, tem mais, tem mais. Granada, eu escolho você! Ah, deu alt e tab! A B! Flávio! Manda uma flash! Enfim! Granada! Toma essa granada aí! Chega. Estou aqui dando o B. Pô, mesmo medo o cara não vai voltar, não? Morreu O pessoal do Malhaferno ali Ah, nunca usei não, mano Não tem como saber se é bom ou não Uhul, ganhamos Alongamento na zona dessa, cara Faz benefício de bimbo Nem eu sei, viado Dá exclamação o membro aí Acho que tem canaq B É verdade, você sendo membro Dá pra jogar comigo Aí eu te passo como? O hack aqui da mira O hack aqui não é? Fumaça neles Granada, eu escolho você Bombear Toma essa granada aí Ganhamos Acabem com todo Pedro Pires Amor Amor Aceita a solicitação de amizade aí do Pedro Pires Se ele mandou Granada Não, tudo base Não, não vai atrás Eu vou ficar aqui Esse cara é exótico Opa meus queridos Tá procurando o servidor de TeamSpeak Brasileiro e barato Com a Nexus Watch Basta selecionar o plano mensal Que queira pagar Escreva o nome desejado Do seu TS E por fim Adicione o meu cupom Que lhe dará mais desconto Em seu plano mensal Acesse a descrição Olha o clã dos caras Te amo Neymar Tem que ser muito Cone para isso Passando meu FB aqui Com base alto Com base alto Com baixo varanda 1 E meu FB ainda 1 A varanda já come Mas que eu tô chegando Acho que isso não vai contar Tá caixando ainda? Tá caixando ainda? É 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 Mas eu tô ligando Mas eu tô ligando Corre Corre Todo mundo pro B Cuidado com o Flash FIIDAAH D FIIDAAH Agora o quadro é B E o Fast D E o Fast E o Fast B E o Fast E o Fast E o Fast E o Fast Ganhamos Smoking grenade E se eu tenho um PC bom pra isso? Não. Qualquer PC dá pra editar vídeo. Agora, pra renderizar, já eu tô dos 500. Mas pra editar vídeo, qualquer PC edita. Olha o cosquinha. Maravilha. Cara, tomei capa varado, Nex. Baixa o varão da 1, cara. Fumaça nele. O que? Opa. Aí tem, tem. Granada, eu escolho você. Cuidado com o flash. Ganhamos. Não me decepcionem. Fumaça. Smoking bomb. Flash bomb. É tudo isso, hein? Fire the bomb. Todos para o bomba. Base Alpha. Positivo. Essa é a M6, Minha. Fumaça. Fumaça, bãe. Fumaça. Fumaça, não está na mão. Agora, ainda não me... Não, 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 não. Flash! FLAX! GANADA! FITO DOES! FITO DOES! FITO DOES! GANADA! FLAX! 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 Kāda, treiz nebūt bieži, treiz, treiz, treiz! GANADA! Esi jauki kā jau da kļadī! Vai vairāk! GANADA! 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 광 Bear! GANADA! 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 G호�aniga! GANADA! Tchau, tchau.